Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e o episódio 2 de X-Men 97 deixou essa dúvida, qual a verdadeira Jean Grey? A que já estava na equipe grávida e mãe do Nathan Summers? Ou a que chegou depois? E qual é a Madeleine Pryor? E saiu um novo clipe com uma imagem inédita do episódio 3 de X-Men 97 que mostra e revela que a Madeleine Pryor vai estar sim nesse episódio 3 de X-Men 97 Resta saber quem é a verdadeira, eu acho que já sei E provavelmente tudo nesse episódio 3 vai ser revelado a partir de agora Dá uma olhada nessa cena, os X-Men sendo atacados por uma dimensão demoníaca, por demônios E quem tem ligação com esses demônios, com essa dimensão demoníaca, ela é óbvio a Madeleine Pryor Inclusive com esses demônios que estão aparecendo no clipe São basicamente iguais aos que aparecem ao lado da rainha dos duendes nos quadrinhos Então sim, é a Madeleine Pryor ali causando tumulto, causando problema E abrindo a dimensão do limbo Inclusive foi a Madeleine Pryor que tentou abrir um portal entre o limbo e a terra nos quadrinhos E se a gente olhar, nessa cena aí tem todos os X-Men ali Mas não tem a Jean Cadê a Jean? Se reparar mais um detalhe nessa cena, na hora que eles estão caindo lá Tem uma energia verde Junto com aquela energia do inferno ali, aquela energia vermelha Aquela energia de fogo E essa energia aparece muito com um outro clipe de X-Men 97 que foi lançado Que aparece a Jean com seus poderes Eu sinceramente não lembro se isso apareceu Se a Jean apareceu com esses poderes no episódio 1 e 2 de X-Men 97 Eu não lembro aqui, eu teria que rever os episódios Mas é muito parecido Porém um é bem verde e o outro é mais azulado E olha a Jean ali com cara de ódio Soltando essa energia, essa força E eu sinceramente sigo achando que a verdadeira Jean é a que chegou no final do episódio E a que estava lá Como nos quadrinhos É a Madeleine Pryor Porque tem toda a ligação Porque ela realmente nos quadrinhos é a mãe do Nathan Summers A mãe do Cable Mas pode ser que os roteiros, os roteiristas Tenham modificado e dado uma volta 360 para enganar todo mundo Isso pode acontecer e quando a gente chegar lá não é nada disso Mas a gente vai saber absolutamente tudo hoje Mas diz aí a tua opinião Qual a verdadeira Jean, a que estava na equipe ou a que chegou depois? Porque tudo vai ser respondido daqui a mais ou menos umas 12 horas Quando sair às 4 da manhã o episódio 3 de X-Men 97 Eu vou estar assistindo E assim que eu assistir Eu vou fazer a primeira análise E já lançar direto Para quem estiver acordado assistindo Já vai direto lá E depois durante a manhã, durante o dia o vídeo vai estar lá E vai ter muito mais análises Vai ter análise de tudo De todos os detalhes Eu vou analisar aqui E vou trazendo vídeos Então se você quer saber absolutamente tudo Todos os detalhes de X-Men 97 Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like Para não perder absolutamente nada Aqui no canal mais rápido da galáxia Eu vou deixar aqui na tela a playlist completa E mais um vídeo falando tudo sobre X-Men 97 Até mais!